O crime aconteceu na porta da casa onde os dois moravam, na frente da própria família. Eu sorri quando ele botou a mão e disse assim, ô Chaguinha, tu me matou. Aí ele saiu correndo, o que morreu. Saiu correndo. Aí quando chegou bem na frente da casa da minha vizinha ali, acho que ele caiu, sentou, não sei como foi. Eu sei que lá estava o posto de sangue. O agricultor Francisco das Chagas de Souza, conhecido por Índio da Mata, matou a golpes de faca, o próprio padrasto. O aposentado Francisco das Chagas dos Santos, de 63 anos. O caso aconteceu na pequena comunidade de Barra do Longá, no município de Buriti dos Lopes. Um crime que chocou a população. Só peço justiça, que seja justiça seja feita, que não fique impune. Que ele tirou a vida do ser humano, tirou a vida do meu pai. Índio, um homem frio, decidido. Francisco, durante anos morou em uma comunidade indígena, no estado do Maranhão. Nesta foto, ele aparece agarrado com uma cobra sucuri, de aproximadamente 6 metros de comprimento. De acordo com as informações, há dias, Índio prometia matar o homem que vivia com a mãe dele. Os dois não tinham uma boa convivência. Francisco e o Índio já não se entendiam mais há um bom tempo. Sempre que se encontravam, havia um desentendimento. E foi neste último desentendimento que o Índio resolveu colocar um ponto final nas desavenças dos dois. O Índio morava naquela casa e o Francisco morava com a mãe do Índio nesta casa aqui. Neste última vez que os dois se desentenderam, Índio chegou em casa decidido, utilizando uma espécie de um espeto. E partiu para cima de Francisco para decidir a história que já vinha acontecendo entre os dois há um bom tempo. Francisco se defendeu com uma cadeira e achava que tudo já tinha passado. Índio entrou, fez a volta e saiu por este portão com objeto cortante. Francisco estava exatamente neste local e acabou sendo surpreendido pelo Índio. No momento em que ele recebeu a perfuração, Francisco ainda saiu correndo. Ele fez este percurso, caminhou alguns metros, quando chegou e aqui neste local ainda há marcas de sangue. Ele sentou, pediu ajuda e foi aqui onde ele passou os últimos momentos dele próximo da casa. A ambulância chegou, socorreu e Índio ainda chegou no hospital, mas sem vida. Após matar o próprio padrasto, Índio se entregou na delegacia. Confessou o crime com detalhes. Passou pouco mais de 12 horas preso e foi colocado em liberdade. De acordo com a delegada que ouviu o criminoso, o fato dele ter se entregado espontaneamente, ele livrou o flagrante. Segundo a delegada, a lei garante ao acusado este direito. É, acabei de tomar conhecimento na central, que ele estava detido na central, após que ele se apresentou na delegacia do Brutinho dos Lopes. Os policiais da central pediam que a gente levasse ele até fazer exame de corpo de delito e liberar lá no ML. Mas eu achei melhor não liberar no ML, porque o corpo estava lá. A pessoa que ele matou se encontrava no ML ainda e a família chegando. Mas nós estamos trazendo ele aqui para ele pegar o ônibus e ele ir embora. A nossa parte foi feita, mas quem está determinando tudo isso é a delegada do Brutinho dos Lopes. Com a decisão, Índio parecia estar tranquilo. Quando ele veio para me agredir, eu estava com uma faquinha assim. Aí eu puxei a faca e levei. Nisso que eu levei a faca e pegou nele. Também foi só essa. Nossa equipe acompanhou o momento em que os policiais levaram o criminoso, confesso, para ser colocado em liberdade. Veja que o próprio acusado admite que a liberdade dele não é uma coisa certa. O processo que eu sei que não é uma coisa certa, mas como ela pediu, se eu respondia o motivo de não sair. Porque se eu sair, se ela mandasse atrás de mim, ia ser pior. Digo, não doutor, você pode ficar preocupado que eu assuma de não sair. O mesmo carro da polícia que levou Índio para ser posto em liberdade, seguia com outros presos para a penitenciária. Um deles é Avelino da Conceição Galeno, autuado pelo porte ilegal de armas e crimes ambientais. Avelino foi preso na cidade de Bom Princípio do Piauí, enquanto caçava animais silvestres. Avelino, o matador de pássaros, ficou preso. Já o índio, que tirou a vida do próprio padrasto, saiu caminhando. Um pouco assustado com a decisão. Enquanto isso, a família da vítima ficou com a dor de ter perdido um ente querido. Meu pai morreu na morte trágica. Ele não merecia isso.